Eu pensei que você me despreza Porque a sua beleza tem fama Sei também que seu grande prazer É me ver pra descer E rolando na lama Menina bonita, você não me ama Este grande prazer não lhe dou Pois não faço para merecer Seu desprezo não me dá desgosto Não estou disposto viver a sofrer Mais cedo ou mais tarde você há de ver Você vive a dizer pelas ruas Que de amor eu só falto morrer É mentira eu falo e sustento Seu convencimento lhe põe a perder O que você quer é me desmerecer Todo mal que você me causou O destino é quem vai cobrar E então no baralho da vida As cartas queridas Sou eu que vou dar O que eu padeci Você vai me pagar Eu não sei se você quer que eu tenha desmerecer Eu não sei se você quer que eu tenha desmerecer Obrigado.